Canta, canta ó povo meu, e canta alabai, adai, adai, adai Ai como cantas alabai, alabai, alabai Cantas e cantas e cantas e cantas e cantas e cantas e cantas Ai como cantas e mais cantas e mais cantas Apenas canta Canta e 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 canta Como cantas o meu povo Mas cantas mais Cantas mais, cantas mais Cantas mais, cantas mais Cantas mais Como cantas mais, quero mais cantos Cantas mais, mas eu quero mais cantos Cantas mais, mas eu quero mais cantos Cantas mais, mas eu quero mais cantos Louve, exalte, glorifica, apenas cante Cante, 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 cante Ouve, alabai, ouve, 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 alabai Andou, alabai, olhe, alabai Andou, tequendo, ei, alabai Andou, tequendo, alabandarada cai Ou como ouça, ai, como ouça, alabai Andou, tequendo, alabai, alabai Tem ouvido, sei, tem contemplado, sei Mas, alabai, andou, tequendo, alabai Necessito mais, alabai Necessito mais um pouco, alabai Andou, tequendo, alabai, gandou, alabai A necessidade, apenas alabai Andou, tequendo, alabai Andou, tequendo, alabai Ah, povo, falta tão pouco para poderes ver a minha glória Falta tão pouco para poderes contemplar o meu mover nesta terra Mas ainda necessito mais um pouco de adoração Necessito mais um pouco de louvores sinceros Diante da minha presença Ei, povo, contempla a minha glória A minha presença que tem ido sobre vocês Tenho eu mandado o meu espírito Como cheiro suave Alabai, gandou, tequendo, alabandaranakai Tenho entrado em residências Tenho entrado em vidas, em corações Ai, se vocês pudessem contemplar o meu mover nesta terra, nesses tempos Mas ainda necessito mais um pouco de adoração Necessito mais um pouco de louvor Para que o meu nome seja exaltado Eu tenho pressa e preocupação Que o meu nome seja louvado Eu não quero que o nome do homem apareça Se fosse para o homem aparecer O que alabai Adou, tequendo, alabandaranakai Para que tudo alabai Adou, tequendo, alabandaranakai Que tenho eu falado e anunciado A vocês durante séculos Se fosse para o homem aparecer Não teria necessidade De eu ter enviado servos e servas Profetizas e profetas Para anunciar o que eu posso e o que eu faço Então, alabandaranakai Adou, tequendo, alabandaranakai No tempo certo No tempo certo, o meu mover vai surgir nesta terra E vocês vai colher o melhor do que há de acontecer Mas ainda há uma alabandaranakai Há um detalhe Há um alabandarabai Andou, tequendo, alabandaranakai Só quero a igreja pronta Só quero a igreja pronta Para receber o meu espírito de verdade Só quero a igreja pronta Para ser impactada Pela minha glória Que há de descer nesses dias Mas ainda preciso de humilhação Ainda preciso de retidão Ainda preciso do meu povo Que aquele povo sei Aquele povo que clama Aquele povo que exalta e glorifica o meu nome Entendendo que eu sou o que sou Eu faço e desfaço Eu mando e desmar Porque eu sou o que sou O Senhor do Senhor O Deus da eternidade Quem pode levantar contra mim? Quem pode? Quem pode? Porventura, alguém já ganhou de uma batalha Porventura, eu já perdi alguma batalha Apenas, ó povo Entenda uma coisa Há uma necessidade De uma igreja Eu quero Eu necessito Eu apenas quero uma igreja Que esteja em retidão Aonde que apenas O meu nome seja louvado Não quero que o homem apareça Não quero que o homem seja exaltado Nesta terra Eu quero que eu seja louvado Eu desejo que o meu nome seja O alvo dos cristões Eu desejo que o meu nome seja O alvo do meu povo O povo que não se mistura O povo que está pronto Para praticar a boa obra E proclamar Anunciar Evangelizar E dizer àqueles que necessitam Ouvinte Porque a casa do pai Tem muitas moradas E quem entrar Alabai Não passará Necessidade Não passará Fome Não sofrerá As consequências que há de vir Sobre aqueles que negar o nome do eterno Então ó povo meu Preparai Porque a Alabai A minha glória vai descer nesta terra Vai E eu tenho presto da minha glória descer Porque eu tenho ouvido os meus Que estão perguntando Senhor Senhor Por que Por que Senhor Eu respondo para vocês assim Aquetai-vos E sabei Alabai 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 Porventura Alguma vez Eu decepcionei Os que estão na minha casa Na minha presença Apenas permaneci Nesta presença Neste vigor Nesta força Que eu tenho dado a vocês Porque estas forças Vai sustentar vocês Até o dia Que a minha glória se manifestar E este dia será lindo Aqueles que duvidavam do meu nome Vão ver Que eu sou o que sou Se vocês soubessem Como irá vir Alabai Mas vocês entenderão Que sou eu Porque o que eu vou fazer Alabai Alabai Homem não consegue fazer As mídias vão ter Que anunciar E proclamar Alabandara Alabandara Alabandai Vão tentar Vão tentar Vão tentar Mas os entendedores Irão entender Que eu sou o que sou E eu faço O que eu falo Alabandara Alabandai Nunca os decepcionei Nunca os larguei Oh minha igreja Estou querendo Logo, 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 logo Sará Nação A terra Mas alabai Andou Tecande Labai Como tenho falado E continuo a proclamar E a dizer a vocês Assim Alabandara 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 Louve apenas Mais um pouco Exalte-me Apenas Mais um pouco Que logo, logo Adivinha Sobre Alabandara 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 Muitos não vão compreender Não vão entender Vão querer saber Mas só aqueles que estão Convictos Entendidos que eu sou O que são Vão estar Alabandara No Alabandara Naga Entendidos Do que eu E alabai Irei Alabandara Naga Alabai Andou tecande Alabandara Naga Oh Yalabandara Andou tecande Alabai Andou riandala Yalabai Andou tecande Alabandara Naga E alabandara Andou tecande Música Ai, alabai, 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 alabai alabai, 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 alabai Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. Somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome quando tudo isso alabai. claimante exalte, somente exalte, somente anuncie e proclama o meu nome pra tudo isso alabai.